Coitadinha, está perdida no mundo. Era assim que eu queria ver você, Paola Bratio. Vencida, derrotada, imóvel, morta, viva. Assim você paga grande parte do que me fez. Tomara que você não morra para sofrer até se consumir. A senhora a odeia. Ela me fez muito, muito mal. E agora está pagando. Não há dúvida de que Deus existe. Temos que ir agora, senhora. Tchau, tchau.